Fala colega, como é que você tá? Você certamente em algum momento durante a aula já se deparou com esse quadro. Quadro esse do famoso pintor Leonardo da Vinci, que além de pintor também era inventor, escritor, astrônomo, matemático e além de tudo isso ele tinha mais 15 outras profissões. Sim, o cara tinha 15 outras profissões e a gente tentando se formar em uma. Porém, para o conteúdo desse vídeo e desse canal especificamente a gente pode deixar essas outras profissões de lado e focar em apenas uma, arquitetura. O quadro em si foi chamado por Da Vinci como o Homem Vitruviano. Homem esse que segue o padrão das proporções ideais estabelecidas por Marcos Vitrúvios Polio, ou Vitrúvios, em sua obra de arquitetura. Sendo inclusive nessa obra onde Vitrúvios apresentou pela primeira vez a Tríade Vitruviano. Tríade essa que apresenta três principais conceitos, Firmitas, Venustas e Utílicas. Porém, antes de falarmos sobre esses três conceitos, eu acho importante a gente voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco mais sobre o próprio Vitrúvios. Que não, apesar de um nome estranho e chamativo, ele não é nenhum supervilão do Batman. Marcos Vitrúvios Polio, ou para facilitar apenas Vitrúvios, foi um arquiteto romano nascido no ano 80 antes de Cristo. Lá em Roma, obviamente. E, como citamos anteriormente, a principal obra da sua vida ficou conhecida como De Arquitetura. Obra essa que continha dez volumes no total. E o nome deles vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Muito provavelmente no futuro vai ter um vídeo falando sobre esses dez livros aqui para vocês. Enquanto isso, aguarda. E um ponto importante de ressaltar sobre a época onde o Vitrúvios nasceu, é que justamente nesse período, quem foi o imperador de Roma era Júlio César. E nesse período, Roma passava por várias construções e inovações que ficou conhecida como a Pax Romana. Ou, para facilitar, a Paz Romana. Porém, apesar dele ter nascido nesse período, onde foi um grande boom em Roma, e ter a sua obra estudada até os dias de hoje, sendo inclusive muito relevante tanto na questão da arquitetura e do design, a gente não sabe muito sobre a vida pessoal do Vitrúvios. Tanto que até hoje, a gente não tem uma resposta exata de como foi que ele morreu. Diferente de outras personalidades dessa época. Agora que a gente já entendeu melhor sobre a vida do próprio Vitrúvios, a gente pode entrar finalmente no título desse vídeo, a Tríade Vitruviana. E para a gente começar, vamos começar pelo irmão mais velho, o irmão durão dessa tríade, que é conhecido justamente pelo seu termo, Firmitas. Que assim como outro conceito dessa tríade, a explicação já está diretamente no nome, onde Firmitas está diretamente relacionada com firmeza. Porém, não confunda firmeza com resistência, apesar dos dois estarem diretamente relacionados e um complementar o outro. Além disso, uma outra parte que a gente tem que lembrar quando a gente fala de Firmitas, é justamente a questão da durabilidade. Onde um belo exemplo que a gente pode utilizar nessa comparação é o próprio Coliseu, que fica lá em Roma. E apesar de ter sido construído lá no ano 80 d.C., ele consegue simplesmente estar em pé até hoje. Tá bom, tudo bem, ele não está inteiro, mas pelo menos ele está em pé. Tá bom, Gabriel, mas agora me dá um exemplo onde o conceito de Firmitas não seguiu o seu papel como deveria. Bom, um belo exemplo para isso é o próprio Titanic, que sim, cumpriu a parte de Venustas e de Utilitas muito bem, mas quando chegou na parte do Firmitas, a gente já sabe o que aconteceu, né? Porém, mesmo nesse caso, é importante ressaltar que não necessariamente a tragédia do Titanic foi um tremendo fracasso, já que por conta desse fracasso em si, a gente já conseguiu estudar o Titanic e, por conta disso, fazer navios cada vez maiores e mais resistentes, que inclusive são maiores e mais resistentes do que o próprio Titanic. TITANIC Passando agora para o irmão do meio dessa tríade, a gente consegue utilizar a mesma regra do primeiro, para entender o seu real conceito. Sendo Utilitas algo útil, algo que agregue facilidade a quem for utilizar. Em outras palavras, praticidade e funcionalidade. E um dos principais exemplos que a gente pode utilizar quando for falar de Utilitas, é justamente o que você está utilizando para assistir esse vídeo no momento. Sim, um smartphone. Basta a gente olhar para o passado e fazer uma comparação. Onde o primeiro celular foi lançado em 1973 e a sua única função, basicamente, era fazer ligação. Já hoje em dia, se a gente for parar para pensar, a gente simplesmente tem tudo dentro de um só celular, que inclusive é muito mais portátil do que aquele celular que foi lançado em 1973. Coisas que a princípio parecem até inúteis ou bobas, mas que se a gente for parar para analisar, antigamente a gente tinha que carregar vários objetos para fazer a mesma função que apenas um objeto faz hoje. Como por exemplo, a lanterna, o rádio, as câmeras, e isso que a gente nem levou em consideração a quantidade praticamente infinita de conhecimento que você pode ter apenas usando o seu smartphone. Sim, tudo isso se dá devido ao acesso à internet. E já que nesse canal a gente fala sobre arquitetura, um bom exemplo que a gente pode utilizar são justamente as casas inteligentes. Onde a tecnologia se integra com o ambiente da casa, tornando a nossa vida muito mais fácil. Isso pelo menos até essa tecnologia não evoluir ao ponto de virar a Skynet e dominar o mundo. Eu espero que isso não aconteça. Com isso a gente chega no terceiro e último conceito dessa tríade, que é conhecida como a irmã mais nova dos três. Que a princípio aparenta não ter uma relação direta entre o seu nome e o seu significado. Porém, se você já estudou um pouco de mitologia romana, ou se pelo menos já viu esse quadro aqui em alguma aula de história, você já sabe do que eu estou falando. Sendo que Venustas tem ligação direta com a deusa Vênus. Deusa essa que na mitologia romana era justamente a deusa da beleza. O que sinceramente combinou totalmente com esse conceito da tríade. Porém, vale lembrar que assim como na Firmitas, beleza não necessariamente vai estar relacionada apenas com a aparência. Mas que também tenha na intenção de fazer com que a pessoa que veja aquela obra sinta algo a mais do que apenas estar vendo uma obra bela. Pense por exemplo no Taj Mahal. Que todo mundo ao apreciar a sua beleza, pelo menos por um instante, deixa de pensar por exemplo naquela comida que você acabou de ver no Instagram passando. E, novamente, como estamos falando de arquitetura nesse canal, a gente pode trazer alguns exemplos para o nosso cotidiano. E um bom exemplo para a gente utilizar o Venustas como conceito principal é justamente os grafites urbanos. Onde tem vários exemplos que o artista, além de trazer beleza para aquele local, ele também consegue contar uma história naquele grafite. Ou até mesmo trazer algum sentimento quando a gente observa aquele grafite em si. Mas Gabriel, afinal de contas, onde é que a gente consegue notar essa trilha de Vitruviano nos dias de hoje? Bom, a resposta para essa pergunta é bem simples. Basicamente, em tudo. Já que esse pensamento estabelecido lá atrás por Vitruvio, continua influenciando tanto designers quanto arquitetos até os dias de hoje. E isso a gente pode levar em consideração com tudo, desde os projetos arquitetônicos mais complexos, até mesmo aquela sua caneca preferida que você usa para tomar café da manhã na sua casa. E com isso chegamos ao fim da nossa viagem à trilha de Vitruviano. E com isso a gente pode definir ela em três palavras. Firmeza, comodidade e beleza. Esses três elementos que eu garanto que influenciaram bem mais a nossa vida do que você imagina. E se você chegou até aqui, eu te peço que você se inscreva nesse canal e comente sugestões de vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui. E por fim, quando você for dormir hoje, lembre-se de agradecer o Leonardo da Vinci por ter feito o Homem Vitruviano, e não o Cachorro Vitruviano. Que, apesar de ser fofinho, seria bem estranho. Tchau.